Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima, como sempre, o meu momento delícia de cada dia que é o momento de estar com você falando sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco através das redes sociais é uma bênção pra gente saber que nós fazemos bem a você, saber que nós levamos o amor de Jesus até você e com isso abençoamos a sua vida, graça e paz e que esse Senhor que te abençoa, ele possa estar presente em todos os teus momentos os bons e os maus momentos, te dando suporte, te trazendo alegria, te trazendo paz Obrigadíssima a você, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a levar essa mensagem a todas as pessoas que nos acompanham, você que nos ajuda a abençoar a vida com a sua oração, com a sua contribuição financeira, você tem feito toda a diferença que o Senhor, que conhece o teu coração e que tem visto o teu desejo de levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas, como ele mesmo ordenou, o Senhor que conhece esse teu coração ele possa te abençoar e te retribuir com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais também a todos vocês, graça e paz, o meu carinhoso abraço e agradecimento pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima hoje a gente vai falar de um tema muito, muito especial e relevante Você sabe o que é uma doença crônica? Se não sabe, fica com a gente porque no programa de hoje você vai entender o que é Segundo dados do IBGE, cerca de 70% das mortes que acontecem aqui no Brasil mortes por doença, elas são relacionadas a doenças crônicas é um número forte, não é mesmo? Um número forte que merece a nossa atenção é interessante porque cientificamente já está comprovado que a fé ela é decisiva, ela é fundamental nos processos de cura e é também pela fé que nós cremos firmemente que pelo sacrifício vicário, Jesus já levou sobre si, já levou com ele todas as nossas enfermidades a grande questão é, como que a gente deve entender de fato essa passagem bíblica há pessoas que consideram que no momento que elas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador elas não precisam mais procurar tratamentos médicos porque elas serão curadas pela fé e tem muita igreja que apoia esse entendimento no Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos refletir sobre a relação da cura pela fé começamos com o nosso informativo Acreditar no tratamento, no médico e na recuperação é extremamente importante e pode ajudar inclusive no resultado e na cura de diversos problemas Segundo especialistas, a fé pode ser uma grande aliada da saúde faz bem para a imunidade, melhora a resposta a processos de quimioterapia ou radioterapia, por exemplo e ainda pode ajudar a combater depressão, ansiedade e problemas de sono Para comprovar essa tese, um trabalho do Instituto Dante Pazanese com base em 250 artigos de todo o mundo concluiu que a prática regular de atividades pode reduzir o risco de morte em 30% Mas nem por isso, quando se faz um pedido a Deus, deve-se ignorar aquilo que os médicos aconselham Para os especialistas, os profissionais da saúde podem ser vistos como presentes de Deus para nós O meio pelo qual o Pai nos traz cura e recuperação Pois é, mas nem todo mundo tem esse entendimento Acha que a fé por si só, ela cura E aí a gente não precisa de atendimento médico, de cuidados médicos A gente quer tratar desse assunto, porque esse é um assunto muito importante Muito, às vezes, difícil dentro da igreja E hoje a gente tem aqui especialistas para nos ajudar a entender como é que se dá essa questão E aqui, ninguém está querendo levantar qualquer hipótese Que o Senhor Jesus não tem a capacidade de curar Nada disso A gente quer falar sobre o processo de cura E esse é o nosso tema, a cura pela fé Gente, olha só, quem está com a gente hoje para falar sobre o tema? Pastor e psicólogo Daniel Camaforte Uma alegria ter você aqui Muito bom tê-lo aqui para falar sobre esse tema Muito obrigado Celeste, ou Celeste, perdão Eu acredito que vai ser muito esclarecedor E muito obrigado mais uma vez pelo convite Isso aí, pastor, psicólogo, quer dizer Com as duas dimensões aí que podem nos ajudar demais Nesse entendimento, obrigadíssima de verdade E também conosco o Edson Mendonça Santos Ele que é conselheiro em independência química Voltando aqui no cabeça, obrigadíssima pela presença Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus Por estar o privilégio de estar aqui nessa família Na Boas Novas, nessa TV Que está dando oportunidade da gente Falar de assuntos realmente, às vezes, polêmicos E que ninguém quer falar E é preciso a gente trazer isso à tona Para discutir algumas questões Que a igreja, às vezes, não consegue entender E lidar de forma racional e inteligente Verdade, verdade E é isso mesmo A própria Bíblia diz e nos ensina Que quando a gente conhece a verdade É um movimento libertador Quando a gente conhece a verdade A gente tem mais liberdade de agir, reagir Tomar decisões com a confiança De que o Senhor está conosco Em todos os momentos Em todos os caminhos E, às vezes, esse assunto É um assunto polêmico E complicado dentro de igreja Não é não, pastor? Celeste, você disse muito bem A verdade é libertadora Ora, toda a verdade vem de Deus Inclusive as científicas Com certeza Então, se uma verdade é uma verdade científica Ela é uma verdade revelada por Deus A Bíblia diz que todo conhecimento Está escondido em Cristo Jesus Amém Que é o criador de todas as coisas Então, até um ateu como Freud Que revolucionou a psicologia Quando apresentou a ideia do inconsciente Este conhecimento lhe foi revelado por Deus Com certeza Ele é apenas criatura Ainda que ele não o reconheça Então, toda a verdade Não deve ser encarada pelos cristãos E uma verdade científica Como, a priori, algo antifé Antes, pelo contrário É uma complementariedade A fé da pessoa E a jornada de fé A caminhada de fé E quando a gente está falando Dessa questão da cura Quando a gente tem a intervenção De um profissional médico Ele é um instrumento de Deus Ele é um instrumento de Deus Para viabilizar essa cura Não é mesmo? Eu sempre falo que o médico e o remédio É de Deus, né? Já que Deus é o médico dos médicos O médico é de Deus E muitas pessoas precisam tomar uma medicação Precisam de um tratamento integral Não só o tratamento espiritual Como a igreja enxerga Às vezes precisa de um psicólogo Às vezes precisa de um psiquiatra Às vezes precisa de uma medicação Às vezes precisa de uma terapia de grupo O grande problema É que esses mitos e tabus Que a gente vem carregando Já de séculos em séculos São difíceis de serem quebrados Até se mexer nos corpos Para se saber a morte A gente demorou anos Porque ela é se proibida Se mexer num cadáver Para saber a causa da morte E quando a gente sabe a causa da morte A gente vê que às vezes Houve erro no diagnóstico da doença E a medicação provavelmente Foi dada de forma errada Então o grande problema nosso É juntar a fé com a ciência Toma o remédio com fé Que aí vai funcionar de forma mais efetiva Tanto que o remédio placebo Às vezes não é um remédio É apenas uma farinha Mas quando a pessoa toma esse remédio com fé Acontece a cura A cura da alma que é a cura de doenças E porque muitas vezes A doença é uma doença O nosso psicólogo pode falar Mais do que ninguém aqui É uma doença psicossomática Você precisa tratar aqui E aí a cura vem Às vezes é uma manifestação física No corpo Mas que isso está sendo decorrente De um desequilíbrio mental Não é mesmo? Os processos psicossomáticos Eles obedecem a uma lógica Uma angústia Uma dor Se converte em um sintoma físico Então uma angústia muito profunda Pode sim produzir sintomas Que se configuram em quadros Adoecedores do corpo Então é a alma Que precisa ser tratada Mas muitas vezes A via pela qual o tratamento começa É física O sujeito tem uma gastrite Ele vai a um gastroenterologista Ele faz uma série de exames Aí o gastro vai medicá-lo E vai aliviar aquele sintoma desconfortável De azia, de queimação De acidez e etc Mas a causa não foi tratada A causa pode ser de natureza emocional E aí ele vai tomar aquele remedinho Daqui a pouco está com gastrite de novo Está com outra coisa Com outra manifestação Exatamente Eu fiz uma comparação assim Meio esdrúxula Mas acho que vale a pena É como se você tomasse uma novalgina Para um câncer Eventualmente Aquela novalgina Durante um tempo Pode aliviar a dor Mas não tratou a causa A causa precisa ser investigada E vai Porque se não for investigada E tratada Vai voltar Exatamente Algum tipo de problema Eu estou trazendo Como um mote Para a gente falar Sobre fé e cura Esse dado do IBGE De que cerca de 70% Da população brasileira Que morre por doença São doenças relacionadas A essa questão Da doença crônica Que é a doença crônica Não contagiosa A doença crônica Não contagiosa Porque a doença pode ser contagiosa Ou não contagiosa E as não contagiosas São as que mais matam A população brasileira É um dado muito forte Por que a gente tem Uma das razões para isso É que muitas doenças consideradas Ou classificadas como crônicas São silenciosas Então os sintomas mais graves Aparecem em fases mais agudas É muito comum Usando o próprio exemplo do câncer Vocês descobrir casos avançados de câncer Que apresentou alguma sintomatologia Assim no começo Mas não foi diagnosticado Aí entra a palavra do nosso colega Não foi diagnosticado muito bem E a doença avançou demais Processos de hipertensão Por exemplo Obedecem a mesma lógica Tempos atrás Eu recebi uma pessoa muito querida No meu consultório Um homem de Deus inclusive Que durante um bom tempo Negligenciou o fato De que era diabético E infelizmente Ele sofreu uma isquemia cerebral E ficou com o lado direito Do corpo todo paralisado Um homem de fé Um homem correto Mas que negligenciou o fato De ser um diabético Então essas doenças Elas tem esse viés assim silencioso E só apresenta-se muitas vezes Num sintoma assim mais agudo Quando a doença já avançou muito E muitas vezes A gente tem essa questão De que mesmo identificando um problema Mesmo percebendo Que tem algum problema Especialmente Pessoas religiosas Vamos falar aqui De cristãos Eles dizem Não, eu não preciso de médico Eu não preciso de médico Porque o senhor vai me curar O senhor vai me curar E isso é uma crença Que muitas vezes se fortalece E que muitas igrejas Até incentivam E se você vai procurar um médico Diz Você não está confiando Não está acreditando Não está tendo fé Que Deus é capaz de curar Você enfrenta muito Esse tipo de questão? E o Azeias 4.6 Diz que Meu povo está sendo destruído Por falta de conhecimento É muito melhor prevenido Que remediar Muitas doenças Vêm de uma herdabilidade De uma herança familiar Que podem ser inteiramente prevenidas Evitando, por exemplo O primeiro gole De uma substância química No caso da dependência química Existem fatores de pré-disposição Quando uma pessoa tem um problema cardíaco Muitos vêm de uma herdabilidade De problemas cardíacos no coração Na própria diabetes A própria hipertensão Então tem várias doenças Que tem essa probabilidade De herdabilidade Devido à herança E mais a vida que a pessoa leva Então a prática de esporte A mente aberta Como diz Nos grupos anônimos De ter essa capacidade De olhar para trás Ver seus ancestrais E ver a probabilidade De você desenvolver essa doença Ou não E procurar os especialistas O grande problema Que se a gente espiritualizar tudo Por exemplo Eu vou espiritualizar a diabetes Como o pastor falou A hipertensão E não vou procurar Tomar a insulina Tomar os diuréticos Fazer os exames Que devem ser feitos Se eu só espiritualizar Há uma probabilidade Dessa doença se manifestar E ir progredindo E quando a pessoa procurar A possibilidade de tratamento Já ser tarde E aí a pessoa vem a óbito A gente não pode pegar E a Bíblia E pensar Uma informação Uma orientação E parar ali nela Porque A Bíblia também diz Vigiai e orai Isso significa Um movimento de fé De busca Da confiança Da tranquilidade Do descansar no Senhor Mas busca também Uma ação aqui De tomar o remédio De buscar o especialista Para essa questão Com toda certeza Infelizmente nós recebemos Por herança Uma tradição Que por muito tempo Influenciou E ainda influencia A teologia De muitas igrejas Não apenas a teologia Mas a prática De que Deus cura tudo Deus pode curar tudo Mas nem sempre cura Eu vou pegar esse gancho Para ir para o nosso Primeiro intervalo E até para entender Um pouco disso Hoje se diz Que já está provado Que a fé Ela é determinante Na cura De doenças Isso é um fato Como é que a fé Ela interfere Ou ela pode Efetivamente ajudar Na cura Isso é A fé O movimento Que vem da pessoa Ou é A ação de Deus Como eu tenho fé Deus vai me curar E quando ele não cura A gente diz Deus não está com nada Ele não me ouviu Ou ainda vai ouvir Aquela história De dizer Não É porque você não tem fé Ou porque você Não está Você tem algum problema Que Deus está te castigando E por isso Ele não vai te curar É científico? A fé pode efetivamente curar? Vamos para o intervalo Hoje aqui com você Com os nossos convidados Refletindo sobre essa questão Da cura pela fé Nós cremos que o Senhor É capaz de curar De fazer O que ele quiser E quando ele quiser Agora o que a gente precisa entender É a nossa relação com essa questão Os nossos movimentos Porque ao mesmo tempo Que a gente espera Que a cura chegue até nós Muitas vezes Quando ela não chega Aí nós não entendemos A soberania A vontade soberana de Deus Nós reclamamos Ou os amigos Que vão achar Que a gente não teve fé suficiente Para alcançar a cura A primeira coisa que eu queria Aí com vocês Era esse entendimento Já afirmam É científico A fé Ela pode curar? Pode com toda certeza E eu entendo Em pelo menos Assim Dois vieses principais O primeiro Fé Fé mesmo E a ação sobrenatural De Deus Que pode curar Literalmente Todo tipo de enfermidade Eu sou testemunha Na minha própria vida Eu tive uma experiência Muito forte Uma irmã orou por mim E disse Olha, Deus está curando você De anemia E eu tinha mesmo Um desconforto Um cansaço crônico Eu não sabia Que eu tinha doença E eu fui curado Sobrenaturalmente Então a cura pode ser Um ato Sobrenatural de Deus E ela também Obedece Uma terapêutica processual A fé Se aplica No processo Eu trato Dependentes químicos Uma das minhas atividades É o tratamento De dependência química E eu escrevi Uma monografia Uma tese Na verdade Sobre a espiritualidade Aplicada ao tratamento Da dependência química Então você tem Uma série de estudos Científicos Como foi citado Na nossa chamada Que indicam Que a espiritualidade Ajuda na boa evolução Na boa evolução De doenças crônicas O diabético Vamos usar o exemplo Mais ou menos Diabético Que é tomada Da consciência De que o corpo Dele é templo Do Espírito Santo Ele vai cuidar melhor Desse corpo E esse corpo Tem uma fragilidade Qual é? A dificuldade Com a metabolização Do açúcar Ora Ele vai aplicar-se A uma dieta Para cuidar do corpo Que é o templo Do Espírito Então esse conceito Essa ideia Se aplica A sua terapêutica Verdade É aplicada A sua trajetória De recuperação E na verdade Quando a pessoa Tem fé Isso parece Que ajuda Com que ela possa Agir Reagir O organismo Se você tem confiança Que tem um Deus Que está cuidando De você Você se empenha Em cuidar Do templo Do Espírito Santo Você se empenha Em tomar os seus remédios Porque você sabe Que Deus está ali Está com você E isso Traz ânimo E esse ânimo Ele também Atua nesse processo De cura De avanço De vencer a doença É o guerreiro na batalha É uma posição assim Eu sempre falo Que a religião A espiritualidade Ela tem um papel fundamental Principalmente Logo na prevenção Principalmente Quando o movimento Protestante Vem e tira o vinho E bota o suco de uva Por não conseguir lidar Com a quantidade De alcoolistas Que vinham Aparecendo Dentro da igreja E o movimento Protestante Tem esse movimento Claro De não usar O vinho Entendendo o vinho Como álcool E sendo Uma bebida alcoólica Uma droga Lícita Legal Eu sempre falo Que a religião É falar de Deus Espiritualidade É falar com Deus Então ter esse encontro Com Deus Como a gente Sempre fala Nos grupos anônimos Tem um despertar espiritual Uma coisa sobrenatural Realmente A gente vê Que é possível Realmente acontecer A cura A ciência prova Através De exames Do cérebro Onde a fé Modifica A parte cerebral Já comprovada Cientificamente Produzindo neurotransmissores Que vão curar O próprio corpo Quantas pessoas Estão até Num hospital Em estado terminal E o médico Manda para casa Para morrer em casa Que não tem mais O que fazer E acontece lá Um encontro com Deus Alguma coisa Realmente sobrenatural E a pessoa é curada Então a gente Não descarta De jeito nenhum A cura pela fé O grande problema É quando está Entre eu e Deus Uma pessoa Um ser humano E o ser humano É falho E aí ele não Recebeu Esse encontro Com Deus Essa voz de Deus E por exemplo Manda uma pessoa Que está Fazendo uma quimioterapia Ou uma radioterapia Parar De forma Imprudente Esse processo Que é de suma importância Para a cura do câncer A maioria dos cânceres Hoje são curados Através desse processo E aí a gente tem Vários casos Que a pessoa Para com a quimioterapia Com a radioterapia A doença se agrava E ela vem a óbito Então de uma forma Irresponsável Esse líder religioso Manda parar Esse processo E aí a gente Fica realmente Triste Quando a gente Vê esse tipo De procedimento E a gente Trabalhando Na área De dependência química A gente vê muito isso Muitos pacientes Chegaram para mim E já falaram assim Poxa Edson Meu pastor Disse para não Procurar mais O psicólogo Porque psicólogo Não vai solucionar Esse problema O psicólogo Não entende Da dependência química O que você vai conseguir A cura É aqui Só na igreja Por que não Agregar o tratamento Tanto na parte Da religião Quanto com a medicina Junto Essa A nossa Infeliz Experiência Nessa área E a gente Vê acontecendo Os óbitos Dentro da igreja Por imprudência Desse líder Religioso De uma forma Irresponsável Passando isso Para o paciente Então é uma triste Um triste relato Que a gente Vem vendo E isso sempre Acontecer Infelizmente Por isso Esse tema Aqui é importante Para a gente Pensar duas vezes Tanto o líder Espiritual Quanto o paciente Ser mais responsável Em relação a isso É por que não Fazer a quimioterapia A radioterapia E tomar a medicação Com fé Que vai funcionar Tem um outro aspecto Viu Celeste Querido Que eu acho Que a gente Precisa considerar É que de fato Alguns líderes São Irresponsáveis Digamos assim Mas você só pode Ser irresponsável Se você tem Consciência da verdade E o que eu tenho visto É que alguns líderes Foram ensinados assim Verdade Eles foram Discipulados Dessa forma Então a interpretação Que fazem da bíblia Se resume A essa possibilidade Eu gosto muito Do evangelho de João Porque ele é considerado Porque ele é considerado E descrito como O evangelho dos sinais Então para cada sinal Miraculoso Ou para cada cura Realizada no evangelho De João Você vê um discurso De Cristo Antes ou depois Todo milagre Obedece a um propósito Deus cura a pessoa Não apenas Para benefício Dela Mas aquele Ato Sobrenatural Ele obedece A um propósito Maior Eu posso dizer Eu posso dizer de mim mesmo Eu estava adoecido De HIV Com vários sintomas Pelo meu corpo Usei drogas Até os 20 anos de idade 20 para 21 Orei a Deus E os sintomas Simplesmente desapareceram Passaram-se 25 anos E eu estou vivo Amém No meio do caminho Recebi essa cura Também sobrenatural Desse processo de anemia Que eu tinha Para um propósito O propósito De servi-lo A extensão da vida Nesse plano presente Não se estende A de eterno Se a gente viver Muito bem Celeste A gente vai viver Até 80 90 Mas depois A gente vai Não vai Pois é Então qual é o propósito Da cura Qual é o propósito Então É importante Perceber isso E essa sua fala Ela é tão importante Na minha opinião Pastor Porque Muitas vezes Ou as pessoas Vão Sofrer Muito mais Com uma doença Porque elas vão dizer Não, eu não preciso Procurar Um especialista Eu não preciso Tomar remédio Eu Creio em Deus E ele vai me curar Ou então Essas pessoas Elas vão Começar Oram Falam com Deus E Deus Que é soberano E como você colocou Ele tem um propósito E Naquele momento O propósito dele Não é aquela cura Numa ação Numa ação É inabalável E ele disse Olha Deus vai fazer o que ele quiser É o que eu chamo de cristianismo pagão Viu Celeste Esse cristianismo Ele simplesmente Não existe Esse cristianismo Esse cristianismo É um cristianismo Fantasioso Deus cura Qualquer pessoa De qualquer Enfermidade Que ele queira curar Quando ele quiser Obedecendo É a lógica Do propósito Para o qual a pessoa Está sendo curada Infelizmente As pessoas Estabelecem Uma relação De Deus Baseada em mérito Vou entregar meu dízimo Vou escuro Vou adorar E aí Então A relação com Deus Está sempre baseada em graça Verdade Precisa estar Precisa estar E aí a gente vai dizer Como está lá dito em Isaías O Senhor levou sobre si Todas as nossas enfermidades E se ele levou Todas as nossas enfermidades Como entender Que esse Deus Misericordioso Bondoso Ele deixa Os seus filhos Sofrerem Tantas vezes Padecerem com doenças Que vão Tirar a alegria De viver Tirar a capacidade De vida Como entender Esse versículo Bom Eu posso começar E depois Eu passo a bola Para vocês Primeiro a gente tem Que ir para o Gênesis Nós vivemos Num mundo caído É da vontade De Deus Que nasça Um portador De síndrome De down Lógico que não é Está no projeto Original de Deus Não Mas a natureza Caiu A genética Caiu Nós vivemos Num mundo caído Então nós estamos Sujeitos a dores Enfermidades E as leis Da física Então Tudo o que é humano Não me é alheio Como diz Terence O filósofo Tudo que qualquer ser humano Experimenta Eu posso experimentar Crente ou não Eu vivo Num mundo caído E o texto de Isaías Faz uma referência Sim Sem dúvida nenhuma A toda sorte De doenças Que Deus pode curar Aqui e agora Mas também A eternidade Ou seja Houve uma quebra Da maldição Paulo tinha Um espinho na carne E não era algo simples Verdade Paulo disse que era um Mensageiro de satanás Que esbofeteava E quem está dizendo isso É Paulo Ele orou a Deus A quem diga que ele tinha Uma doença crônica E Deus Pois é A gente pode admitir Que seja Pode ser Deus não tirou o espinho Era um espinho na carne E a palavra grega Era para carne Aquele texto é sarx Que é a nossa Carne caída Não era bios Era sarx Parecia ser uma inclinação De Paulo Com a qual E contra a qual Ele lutava muito E lhe doía Espinho dói gente E Jesus lhe responde Pessoalmente Textualmente Paulo a minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçua Na sua fraqueza Verdade Verdade E muitas vezes é isso A gente não precisa Ser curado A gente só precisa Aprender A lidar Com essa dor Aprender a lidar Com esse espinho E ter confiança No Senhor De que a vontade dele É boa Perfeita Perfeita E agradável Mesmo que isso Nos doa Mesmo que isso Nos doa Porque quando a gente Diz Que a cura Ela vem pela fé Se ela não vier E eu vou repetir isso aqui Muitas vezes Porque eu acho que esse é o principal Entendimento Se ela não vier Aprenda A descansar No Senhor Aprenda a descansar No Senhor Porque o Senhor Não te abandonou De maneira nenhuma Ele está lá Ele está lá Mas a gente A gente precisa entender Que a sua graça Nos basta É verdade Só que isso não é fácil Não é fácil Só que isso não é fácil É um teste de fé É um teste de fé Muito forte Eu já preciso ir para o intervalo Vou para esse intervalo Volto A gente ouve o comentário Do Edson Ainda nessa questão E também A gente vai comentar Um pouquinho Como nossas igrejas Precisam agir Com relação a essa questão Desse entendimento De lidar com a fé E com a medicina No sentido Da busca da cura De forma que a gente Não tenha tantas pessoas Sofrendo Literalmente Sofrendo Por um entendimento Errado Com certeza Errado Da palavra de Deus Não é mesmo? Vamos para o intervalo Cabeça para cima Cabeça para cima E aí? Como é que você Tem reagido E agido Com essa questão Da cura pela fé? Você tem buscado médicos Na hora que precisa? Você tem entendido Que buscar médico É uma afronta A sua fé? É uma afronta Ao Senhor Deus Porque quando a gente Busca um médico A gente está aí Deixando de acreditar Na possibilidade efetiva De uma cura Hoje a gente está refletindo Sobre esse tema Porque a gente quer mudar A sua visão Não tirar de você A fé de que o Senhor Pode fazer o que Ele quiser E curar o que Ele quiser Na hora que Ele quiser Mas para gerar entendimento E melhorar a nossa qualidade de vida O nosso dia a dia Como é que a experiência religiosa Como é que a experiência religiosa Ela pode ajudar Ela pode ajudar No enfrentamento De doenças Existe um médico canadense Que ele traz Uma reflexão Bastante importante E foi bastante importante Na minha vida Para poder entender Esse processo Da dependência química Ele fala assim Se você quiser crescer Como ser humano Amadurecer Se tornar uma pessoa Mais espiritual Você deve adquirir Uma doença crônica E deve cuidar Muito bem dela E aí Ele traz isso Da não cura E você aprendendo A lidar com O espinho na carne Que vai trazer Para uma pessoa Esse crescimento Esse amadurecimento Em aprender a lidar Com a doença crônica Vamos dizer assim A Bíblia é repleta De só por hoje Pão nosso de cada dia O maná caia a cada dia Tem um momento Que o Paulo pede Para tirar o espinho Ele pede ao Espírito Santo Para tirar Calma Paulo Só minha graça te basta Um dia de cada vez Da só por hoje E aí a gente tem Uma linha muito tênue De conseguir ver Qual é a diferença Entre libertação e cura Todas as doenças Têm que ser Obrigatoriamente curadas Deus vai curar todas Ou existem coisas Nossas no ser humano Que a gente tem que aprender A lidar todo dia Então a dependência química Ela vem com Com tratamento Sempre diário Eu acho que por exemplo Uma pessoa que é Que é diabético Por exemplo Ele Entra para a igreja Aceita Jesus Continua com aquela problemática Quando ele vê um pão doce Como é que ele fica Come o pão doce O corpo se converte Ou ele saliva Como é que é um hipertenso Por exemplo Que tem esse problema Com esse outro pó branco Sal, açúcar e cocaína Por exemplo Será que um dia A pessoa vai sentir nojo Por exemplo Do açúcar Vai sentir nojo Do sal Vai sentir nojo Da cocaína Então que a gente vê E percebe claramente Muito teatro Pessoas pregando Que o cara vai ser Vai expulsar o demônio Do hambúrguer Eu já vi A pessoa era uma comedora Compulsiva anônima Procurou uma religião E lá o líder religioso Expulsou esse demônio Do hambúrguer Por exemplo Da compulsão alimentar E o da pizza E o da pizza Então é complexo isso Tem coisas realmente Que a gente vai ter que aprender A lidar diariamente E a psicanálise diz Que cura É aprender A dar outras respostas Por exemplo Um dependente químico Não sabe lidar com a morte Morre alguém Que ele ama Ele recai Morre alguém Que ele ama Ele recai Hoje ele aprendeu A dar outras respostas Morre alguém Que ele ama Ele vai orar Ele vai para a igreja Ele pede ajuda Morte e perdas Porque a perda Também é uma morte De alguma forma E aí perde Alguma coisa significativa Acabou Recai Isso vale Para o dependente químico Vale para Outras doenças Que a gente Está falando aqui Acho que a coisa Mais importante Ou das mais importantes Para nós Especialmente Para quem nos ouve Que é um público Cristão É que é preciso ter conhecimento Das escrituras Tem dois Eu queria dar dois destaques Aqui muito interessantes O primeiro deles É em relação A um rapaz Chamado Epafrodito E ele era um auxiliar De Paulo De Paulo E ele volta Para Filipos Porque ele estava doente Quando ele chega Na igreja de Filipos E Paulo tem que tratar Isso na carta Ele é tido como desertor Porque não é possível Você está do lado de Paulo Você está doente Paulo impõe as mãos Você vai ser curado Epafrodito O desertor não foi curado Ele voltou E Paulo trata disso Na carta Que ele escreve Perdão Aos filipenses Esse é um exemplo Outro exemplo Relacionado a Paulo Com relação a Timóteo Paulo diz assim Timóteo Você tem que tomar Um pouquinho de vinho Por causa das suas Frequentes enfermidades Parece que Timóteo Dá a entender no texto Que ele tinha alguma Enfermidade do trato Estomacal Então ele precisava Tomar um pouquinho de vinho Nesse caso Você que é dependente químico Você não pode Nem uma gota de vinho Nem uma bala de rum De vinho Você pode Não vai sair Dizendo que eu Liberei para tomar vinho Porque eu não estou Dizendo isso Mas no texto está isso E o registro É de que esse menino Que era um jovem pastor Estava do lado De ninguém Menos do que Paulo Ele não foi curado Outro episódio Interessante Também relacionado a Paulo Aí entra a soberania De Deus Paulo está pregando Da tarde E o menino Se despenca Lá de um andame O nome dele é Êutico Ele cai Morre Paulo ora E ele ressuscita Soberania de Deus Verdade Verdade Então nós vamos submeter A essa soberania E essa coisa Às vezes a gente Nesse imediatismo Do aqui e agora Tem que ser agora É uma outra questão Que é importante A gente aprender a lidar É porque Muitas vezes Se diz o seguinte Não E em profissão de fé A gente ouve isso O tempo todo Eu aceitei Jesus Minha vida mudou Completamente Eu fazia isso Não faço mais Eu gostava disso Não gosto mais Como se fosse uma mágica E a gente sabe que Essas coisas As doenças Os desejos da carne Elas não mudam Da noite para o dia Não é Quando na verdade A gente aceita Jesus O processo de você Se encher do Espírito Santo Para se encher de coragem De força Para vencer Uma série de questões Na tua vida Ele vem Ele vai Num crescente Aquele momento É o momento Do nascimento E a gente sabe Que uma criança Ela vai precisar De leite Ela vai precisar De alimento Para ir se fortalecendo Crescendo E aprendendo A lidar Com as suas questões Carnais E as suas questões Espirituais As suas questões Materiais E de uma forma geral Então Isso é Efetivamente Um processo Que a gente precisa Aprender a lidar Com ele Não é mesmo? Com toda certeza Acho que Nós é que fazemos Essa distinção Entre o espiritual O material O carnal E a interpretação Da realidade A partir do judaísmo Por exemplo Considera que tudo É espiritual Não existe nada Que seja separado Do outro Nós estamos aqui Num ambiente Climatizado Tão gostoso Agora você imagina Se a gente tivesse Realizando essa gravação Num ambiente pesado Quente Influenciaria A nossa resposta Com certeza A nossa resposta O nosso bem estar Tudo isso E a gente ia ficar Querendo que acabasse logo Porque não ia estar Se sentindo bem Tudo isso faz Efetivamente Diferença A psicoterapia Ela pode utilizar A fé E a espiritualidade Como aliados Nos processos terapêuticos Sem dúvida nenhuma Tem uma Vertente Que não é muito conhecida No Brasil Que é a logoterapia De Viktor Frankl E ele desenvolve A ideia de Inconsciente espiritual Então ele tem Um pezinho No existencialismo Também E é muito interessante São muito interessantes As ideias De Viktor Frankl Ele diz que O homem Tem plena liberdade Nos piores Momentos E situações E crises Da vida E ele fala Disso com muita Autoridade Porque ele foi Para um campo De concentração Onde ele desenvolveu As suas teorias Ele foi para Auschwitz Então ele dizia Que nós Melhoramos E superamos Qualquer tipo De doença Dor ou neurose Quando nós E essa é Responsabilidade nossa Nós damos um sentido Aquela dor E nós vivemos Numa sociedade Que desaprendeu A aprender Com a dor Então por isso Que tem remédio Para tudo É uma sociedade Altamente medicalizada E às vezes a dor Ela quer nos ensinar Lições profundas Para inclusive Vivermos melhor É verdade É verdade É a figura Do deserto Que também É retratada Na bíblia Muitas vezes Essa figura Do deserto Significa muitas vezes Esse tempo De dor De aprendizado De solidão E que a gente Precisa vencer Mas para vencer A gente tem que aprender A lidar com ela É verdade Tem que aprender A lidar com ela Aliás O que nos fortalece Diante da vida Como um todo É a gente poder aprender A lidar com as coisas boas E com as coisas não boas A gente pode ir lá Para a Paula De novo Sempre Paula Paula é Sempre Paula Um amigão Um amigão Eu amo Eu amo Porque eu acho que Ele tem muito Respostas E respostas Que são práticas Para o nosso dia a dia Ele diz Eu aprendi a lidar Com tudo Com as coisas boas Com as coisas ruins Com a dor Com a fartura Com a ausência De tudo E todas essas coisas Elas Vêm Cooperar Elas vêm Me ajudar A ser uma pessoa melhor É isso que ele diz Está lá em Filipenses E é bonito Ele diz assim Olha Por fora Eu estou me deteriorando Tudo Meu corpo está sendo gasto Mas interiormente Eu estou renovado Isso é fé Isso é evangelho O evangelho renova A gente por dentro Independente De qualquer circunstância Qualquer ambiente Isso é maravilhoso E o sacrifício vicário De Jesus Ele nos garante Essa cura Essa renovação Com certeza Essa que Quando a gente Aceita E quando a gente Entende o sacrifício dele Por mais que a gente Esteja absolutamente Destruído Fisicamente A gente vai conseguir Ter a força espiritual Necessária Para dizer Ok Eu estou contigo Eu estou dependendo Eu estou dependendo De ti E se tu estás comigo Eu vou passar Por essa história Eu acredito também Que essas doenças Psicosomáticas Quando a gente Tem um Deus Que se manifesta Numa comunidade E não esse Deus Meu O meu milagreiro O meu curandeiro E se se manifesta Quando eu estou Com outro Que eu compartilhe Que vai gerar Espiritualidade Onde eu divido Essa dor Onde eu partilho Essa dor É de suma importância Para acontecer Essa cura da alma Verdade Porque tem doenças Que realmente Essa cura é diária É a cura da alma E eu preciso Ter uma família Muitas doenças São geradas Dentro do contexto Familiar Através de traumas De abandono De registro De super proteção Então às vezes Essa cura A gente precisa Sair dessa família Adoecida Que a droga Foi necessária Às vezes Para poder sair Dessa família Para me sobreviver Aquela família Eu fui Preciso eu Usar a substância Então a gente busca Um outro local Uma outra família Uma outra comunidade Onde Deus vai se manifestar Para acontecer Essa cura da alma E um terapeuta Um médico Pode ser Essa outra comunidade Que vai te ajudar A enxergar Vai te dar Instrumentos Medicamentos Ou atitudes Vai te ajudar A encontrar atitudes Que te façam superar Essa doença E ficar bem Gente eu preciso De um intervalo Estourei meu tempo Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí gente A gente aqui conversando Sobre a cura pela fé Que conversa gostosa Que papo gostoso Porque ajuda E a gente volta Quando a gente conhece A verdade A verdade bíblica E não pinça Versículos soltos A gente consegue entender Melhor O propósito O propósito Da palavra de Deus O propósito Dessa relação Com Deus É o propósito De cura Proposto Ali Propósito Proposto Pela Bíblia Queridos Muitíssimo Obrigada Pela presença E participação De vocês Meio minutinho Pra vocês se despedirem Mensagem final Pro nosso telespectador Começo com você Edson Eu quero agradecer A oportunidade De falar desse tema Tão polêmico Da gente estar aqui hoje Junto com o psicólogo Daniel Camaforte Meu amigo Aqui na TV Falando Desse tema Tão polêmico Então eu queria agradecer Muito a Deus Essa possibilidade De estar aqui Falando desse tema E é bacana Porque vocês dois A gente está falando De um tema Que vocês dois Têm A experiência De Uma cura sobrenatural E de uma cura Tão sobrenatural Quanto mais Suportada Por especialistas Por medicamentos E etc Não deixa de ser Não deixa de ser Sobrenatural Não É a ação de Deus Da mesma forma Amém Pastor Toda cura Vem de Deus Amém Sobrenatural Ou pela via natural Tudo é espiritual Viva bem Viva com Jesus E conheça a palavra Porque a gente Conhecendo a palavra A gente consegue Se sentir bem Diante de Deus Ter confiança nele Como é que é Como é que é Edson É cura tipo Jesus Como é que é a cura tipo Jesus Agora vá E não peques mais Cura tipo Jesus Vai e não peques mais Muito bom E a gente termina O programa de hoje Você sabe Primeiro agradecendo A sua presença E participação Mas fechando com boa música E quem canta pra gente hoje É a Carla Garcia Muitíssimo obrigada Obrigada E que agradeço Celeste Estar aqui com vocês Tenho certeza Que esse assunto Ele vai agregar muito Vai abençoar muito As pessoas que precisam E necessitam de ouvir Uma palavra dessa Amém De cura Amém Amém Então canta pra gente Vamos lá Tá Tudo que tenho e sou Vem do teu amor Manifesto lá na cruz Tudo que tenho e sou Vem do teu amor Manifesto lá na cruz Pois tua graça me alcançou E teu sangue me lavou Me deu novo folheto de vida Me trouxe paz e alegria Por tua graça nova vida Liberdade para mim Mudaste o meu ser Transformaste o meu viver Me trouxe esperança e paz Tudo que tenho e sou Vem do teu amor Manifesto lá na cruz Tudo que tenho e sou Tudo que tenho e sou E teu amor Manifesto lá na cruz Pois tua graça me alcançou Com Teu sangue me lavou Me deu novo corpo de vida Me trouxe em paz e alegria Por Tua graça, nova vida Liberdade para mim Mudaste o meu ser Transformaste o meu poder Me trouxe esperança e paz Pois Tua graça me alcançou E Teu sangue me lavou Me deu novo corpo de vida Me trouxe em paz e alegria Por Tua graça, nova vida Liberdade para mim Mudaste o meu ser Transformaste o meu viver Me trouxe esperança e paz Não sei como atravessar Por Tua grande amor Pois sei que não mereço mais Tua graça, nova vida E eu canso Toda glória ao Senhor Talvez, portraits o meu viver Por Tua grande amor Que era o nosso poder magnificai que eu vessel Otra graça, nova vida Por Tua grande amor Tchau, tchau.